Ainda o Sterling, procurando o 4K! O Sterling na disputa, a bola ficou pra ele, bateu é gol! Bola passou, caiu o Sterling, pé direito bate! Pro Sterling sobrou, limpou a perna esquerda! Pé direito cruzou perigosamente, Roberts no travessão, a volta! Dentro o Sterling furou, voltou pra ele o Sterling! Xalobar lá dentro da área, Sterling! Off to 6, pra Sterling, pinta um golaço! Ele muda de direção, entrou na grande área, vai pintar um golaço! Augusto com espaço, Jackson na área, Ryan Sterling de novo! Gallagher joga pro Sterling, invadiu a área pra fazer! Vem chegando o Sterling, tá dentro da grande área, bateu pro gol! O toque foi pra ele, se atrapalhou a defesa, vem o Sterling! Vem o volume, San James Park na vai, bateu o Sterling! Fazendo um bom jogo, lá vem o inglês, na batida, gol! Tá frente a frente com o Ederson, cortou pro pé direito, bateu, golaço! Sterling levou pra dentro da grande área e o chute do Sterling! Tchau, tchau, tchau!